Capítulo 5, Galatas capítulo 5, a gente está continuando essa série sobre a revelação do fruto, sobre o fruto do Espírito. Galatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, ele está falando do querer da pessoa renovada, o querer daquele que é nova criatura, e quantos aí são novas criaturas? Então se você anda no Espírito, você faz aquilo que Deus coloca dentro de você, aquilo que Ele implanta dentro de você, a vontade de Deus, diga assim comigo, a vontade de Deus está no meu coração, isso, continua aí comigo, verso 18, mas se sois guiado pelo Espírito, não estás sob a lei, verso 22, pula aí para o verso 22, diz assim, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas o quê? Não a lei, não tem ninguém que possa te impedir de amar, aleluia, não tem ninguém que possa te impedir a andar em alegria, nem mesmo as circunstâncias da vida, nada pode separar você do amor de Deus, se nada pode separar você do amor de Deus, nada pode impedir com que você ande no amor de Deus, quantos aí sabem que você é amado de Deus? Grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo teu Pai, é assim que nós andamos como novas criaturas, como novas criaturas nós ligamos esse botão do homem interior, e isso começa a florar dentro de nós, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, se nós vivemos no Espírito, andemos no Espírito, porque o que Deus faz quando Ele entra na nossa vida, Ele transforma a nossa vida, você não é o que você era, você não é mais o que você era, você é uma nova pessoa, transformada, redimida, justificada, santificada, Deus te vê como filho, Deus não mais te vê como escravo, Deus te vê como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso aí dentro de você, você tem o pacote completo, aleluia, o pacote completo está aí dentro de você, na nova criatura, e nós falamos na última vez, um pouco sobre o crente carnal e o crente espiritual, Deus já habita dentro de nós, e aqui está a diferença entre o crente carnal e o crente espiritual, é a consciência e a prática da nova vida que nós já temos, o que faz a diferença entre o crente carnal, os dois nascidos de novo, o crente carnal e o crente espiritual, qual é a diferença? É a consciência e a prática da nova vida que nós temos, é a consciência e a prática de quem é o nosso Deus, é a consciência e a prática da verdade, é a consciência e a prática da glória de Deus que habita dentro de nós, não é somente informação gente, tem muita gente que entra na igreja, levanta a mão para receber Jesus e tem muita informação, eu não estou falando de crentes com informação, eu estou falando de crentes transformados, o fruto do Espírito é a evidência da transformação da vida de Deus em você, ou seja, nós já estamos em Cristo, mas nós precisamos escolher a maneira como nós vivemos e nós vimos que isso depende da operação da palavra e a operação do Espírito, o quanto nós deixamos a palavra de Deus nos moldar, Romanos capítulo 12 verso 2 diz para a gente não se moldar a esse mundo, você lembra disso? Não se moldem a esse mundo, mas sejam transformados não pela vossa boa vontade, mas pelo quê? Pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então existem duas maneiras de se viver, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Gálatas, um é a maneira errada da carne e a outra a maneira correta do Espírito, duas maneiras, uma maneira errada e uma maneira certa, não tem caminho do meio, ou é ou não é, ou você foi transformado ou não foi transformado, é claro que quando nós vamos sendo transformados, nós estamos falando aqui de Romanos capítulo 12, que há uma transformação na nossa mentalidade para se ajustar a nossa nova condição interior, e a isso nós chamamos de processo de santificação, quantos aí são santos? Quantos aí estão aprendendo a andar nessa santidade? Todos nós, todos nós, ou seja, a gente já foi transformado, nós já somos novas criaturas, agora nós precisamos transformar a nossa mente, para que a gente reconheça quem nós somos em Cristo Jesus, se você faz escola bíblica aqui, você vai saber, na matéria de realidade da nova criatura, você vai entender que a primeira coisa que o diabo não quer que você saiba, é quem é o teu Deus, se você está fazendo escola bíblica, você pode ver isso daqui a duas semanas, prova gente, olha a dica, ligou? Pastor, deu o bisu, a segunda coisa que você precisa saber, é que o diabo não quer que você saiba quem você é em Cristo, e eu sou nova criatura, e aí você? Diga, eu sou nova criatura, então existe a maneira errada de se viver, e a maneira certa de se viver, abra comigo em Romanos, por favor, Romanos capítulo 8, e é muito legal quando você ministra isso na escola bíblica, eu tenho, pastora Deice tem ministrado aqui nesse núcleo, eu tenho ministrado lá em Terói, pastor Léo tem ministrado em Jacarepaguá, e é muito legal quando você vai chegando no final, e você vai vendo as pessoas com testemunho dizendo, pastor, tem transformado a minha vida, eu tenho mudado de mentalidade com relação a quem Deus é, aleluia, eu tenho mudado de mentalidade com relação a quem eu sou, e as pessoas vão dizer, pastor, eu sei, eu não sou mais pecador, eu sou santo em Cristo Jesus, eu fui justificado em Cristo Jesus, João escreve a sua carta dizendo, meus irmãos, eu escrevo isso para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, isso não faz de você mais um pecador, o que eu estou dizendo para você é que você em Cristo Jesus é justiça de Deus, é assim que Deus te vê. Romanos capítulo 8, verso 5, verso 8 diz assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para que? vida e paz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus gente, pois não está sujeito a lei de Deus, a vontade de Deus, nem mesmo pode estar, verso 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, e o que que é a carne? olha só o que está aqui no slide, o que que é a carne? a carne é a força de uma mentalidade natural, pensamentos afastados da verdade, controlando as ações do homem, ou seja, o nosso corpo, a carne não é nada mais, nada menos que uma mentalidade natural, é você olhar para as coisas como elas são, no natural, é ver a situação e concordar com a situação, toda vez que você concorda com uma situação que não está em linha com a palavra de Deus, esse pensamento é um pensamento de carne, é um pensamento que milita contra o Espírito, é um pensamento que é inimigo da verdade, todo pensamento da carne é inimigo da verdade, e a verdade veio habitar dentro de nós, nós somos cooperadores da verdade, não inimigos da verdade, é por isso que nós precisamos falar sobre a carne gente, sobre esses pensamentos que chegam na nossa vida, que tentam nos afastar de Deus, que tentam nos afastar de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, os pensamentos da carne não querem que você desfrute de prosperidade, os pensamentos da carne não querem que você desfrute de saúde, os pensamentos da carne não querem que você desfrute de vida e paz, porque o pendor da carne é o que? Morte, separação de Deus. Então gente, o crente carnal é aquele que nasceu de novo, mas confia mais nos seus próprios esforços do que em Deus. E a carne gente, ela envolve duas coisas, olha só, uma é a autogratificação, ou seja, são os meus desejos, é a minha vontade, é o meu pensamento. Toda vez que você começar a ver que você está focando muito em você mesmo, duvide disso, porque provavelmente é a carne falando. é o meu espaço, é a minha, é o meu banco da igreja, aleluia, fala Deus, aleluia, é meu, é meu, é meu, ninguém mais pode ter, esse pensamento egoísta é um pensamento da carne, quer ver onde você pode, pode ver onde é que o pensamento da carne opera? Último pedaço de pizza, vamos lá, aleluia, hã? Minha esposa está ali, segura ela, segura a boca dela, Jesus, aleluia, último pedaço de pizza, quando você diz assim, é meu e ninguém tasca, é pensamento da carne, simples assim, último pedaço de pudim, quando você bota uma bandeira, diz, é meu, pensamento da carne, hã? Aleluia, Jesus, Senhor, falei para calar a boca dessa mulher, aleluia, Jesus, uh, ainda mais quando é pizza de peperoni, ah, Jesus amado, me transforma, Senhor, aleluia, os meus desejos, as minhas vontades, toda vez que você estiver focando muito em você, duvide desse pensamento, gente, porque esse pensamento vai te separar de Deus, e Deus não quer com que você viva separado dele, nem do seu corpo, você já notou que toda vez que a gente começa a ficar meio egoísta, a gente acaba se separando do corpo, é o meu espaço, é o meu, é meu, é meu, não quero que ninguém toque, ninguém fale comigo, abraçar o irmão na igreja, não sei para que é isso, hã? Meu, meu espaço, nós não fomos criados para viver sozinhos, você, a primeira coisa que Deus faz, quando Ele salva você, é colocar você dentro de um corpo, o corpo de Cristo, Ele te insere como uma célula, uma célula que pode ter vida e receber a cooperação dos irmãos, quando você vem para um lugar como esse, ouve uma palavra como essa, e só tem fogo no teu coração, e o teu irmão está recebendo da glória a Deus, e você está passando por uma tribulação, mas você está ouvindo por uma palavra de Deus, e você começa a perceber a vida de Deus, você começa a se empolgar com a palavra revelada, você acaba empolgando o irmão do lado, aleluia, nós fomos chamados para congregar gente, para que a gente não viva com uma mentalidade de solitário e sozinho no mundo, é a primeira coisa que Deus faz, igreja não é lugar de solitários, igreja é um lugar comunal, é um lugar de comunidade, para que você entenda que a vida que você tem, você tem que doar para as outras pessoas, é um lugar onde você começa a esquecer de você mesmo, deveria ser assim, a gente começa a esquecer da gente mesmo, para que a gente possa se doar para as outras pessoas, porque o nosso exemplo é Jesus, e Jesus abriu mão da sua glória e se deu por mim e por você, porque que a gente não vai ser exemplo para as outras pessoas, igreja é lugar de doação, isso é a adoração verdadeira, é a doação que Deus fez quando ele enviou Jesus, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e toda vez que você doa, do seu tempo, das suas finanças, você está doando da vida eterna de Deus, sabe porquê? Porque João 17 vai dizer, João 17,3 vai dizer que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, quando você está doando, você está fazendo outras pessoas conhecerem um Deus doador, isso é vida eterna, e a vida eterna transforma, e a vida eterna é Deus chegando junto da situação, aleluia, autogratificação, os meus desejos, as minhas vontades, o meu pensamento, uma outra coisa que o crente carnal, que a carne envolve, autoesforço, o meu trabalho, pastor, quando eu faço, acontece, nessa frase, se você tiver um marcador, você pode marcar o eu, o eu deve estar bem grande, eu faço, quando eu faço, acontece, quando eu chego, acontece, carne, pensamento da carne, o pensamento da carne é um pensamento egoísta, o pensamento da carne é um pensamento egoísta, é um estilo de vida que foca em si mesmo, volte lá, em Gálatas capítulo 5, e nós não fomos chamados para vivermos para nós mesmos, mas para aquele que nos salvou, então a nossa vida todo dia é uma vida de doação, Gálatas capítulo 5 vai falar que a carne gera obras, a carne gera obras, Gálatas capítulo 5, aí no verso 19 até o verso 21 diz assim, ora, as obras da carne, os esforços que essa carne faz, são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, ou seja, não deu nem para Paulo colocar o resto, de tão grande que é a lista, ou seja, se você identificar tudo isso, pensa em si, toda essa ação pensa em si mesmo, e coisas semelhantes, a esse respeito, respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, porque o pendor da carne é morte, o pendor da carne é separação de Deus, as raízes então do crente carnal gente, estão plantadas no ego, as suas motivações, os seus pensamentos e ações são egocêntricas, eu estava aqui outro dia, acho que foi num dos dias que o, acho que foi no primeiro dia, que o pastor André, quantos aí vieram a nossa conferência de família? Foi demais gente, demais, o pastor André tratou sobre isso no contexto de vida familiar, eu lembro que ele falou sobre Tiago capítulo 4, da onde é que vem as contendas que vocês estão tendo? se não de vocês mesmo, ó, do seu próprio umbigo, vem do seu egoísmo, do egocentrismo, o que que o apóstolo Tiago estava falando? Vem dos pensamentos da carne, quando você pensa em você mesmo, as brigas, as facções, as discórdias, as inimizades, elas acabam acontecendo, aí o Espírito Santo me disse o seguinte, olha só, quando o eu estou no centro, quando eu estou no centro, Deus está na periferia, e Deus não governa na periferia, Deus, ele só governa no centro da nossa vida, e aí você vê o tabernáculo de Moisés, e Deus dá um plano para Moisés, e ele fala, eu quero estar no centro, eu quero estar no centro do povo, eu quero estar ali no meio do povo, e se você olhar para o tabernáculo, todo o utensílio do tabernáculo, se você pegar e botar uma linha, você vê uma cruz, se você olhar de cima de um monte, e conseguir, se você tivesse claro naquela época, e olhar-se de cima de um monte, e visse toda a arrumação das tribos, sabe o que você veria? Uma cruz, e Deus estava no centro, porque quando ele está no centro, ele governa, mas quando ele está na periferia, existe algo assentado no trono da nossa vida, e Deus não consegue governar, e nós estamos falando de uma vida governada por Deus, nós estamos falando do fruto do Espírito, A salvação, gente, nos livra de nós mesmos, a salvação nos livra do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, da gente pensar em nós mesmos, sabe quando é que você consegue ver, que o processo da salvação está ali atuando na sua vida? Quando você para de pensar em você mesmo, e começa a pensar nas outras pessoas, aí você consegue perceber, é, o plano de salvação está atuando na minha vida, eu estou nem falando da obra, da herança que você tem em Cristo Jesus, porque a gente sabe que nós temos saúde perfeita, prosperidade, que nós somos abençoados, mas vamos parar de pensar um pouquinho em nós mesmos, e vamos começar a focar um pouquinho fora, e saber que a salvação me livra de mim mesmo, para que essa herança que eu tenho, possa ser uma bênção para as outras pessoas, Deus salvou você de você mesmo, para que você possa ser uma bênção para as outras pessoas, e aí com esse entendimento que a gente começa a entender isso gente, abre aí comigo em 1 Coríntios capítulo 6, nós estamos falando sobre a maneira errada de se viver, comparando a vida na carne e a vida no espírito, de dois tipos de pessoas que nasceram de novo, entregaram a sua vida para Jesus, mas uma tem uma mentalidade que não é transformada a carne, é a força de uma mentalidade natural, de pensamentos que são afastados da verdade, que controlam as ações do nosso corpo, e aí 1 Coríntios capítulo 6, Paulo falando ao povo de Corinto, verso 9 até o verso 11 diz assim, ou não sabeis, que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, ele vai incluindo aqui outras coisas, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, e Jesus diz a Nicodemus, Nicodemus, para que você possa ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo, para que nós possamos experimentar Deus, você precisa nascer de Deus gente, você precisa experimentar esse novo nascimento, que não vem de semente corruptível, mas vem de semente incorruptível, que é a palavra de Deus, sendo lançada no teu coração, como está sendo lançada agora no teu coração, olha só o verso 11, diz assim, tais fostes, olha o passado, tais fostes, alguns de vós, mas vós vos lavastes, aleluia, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus, aí Deus transforma você, de uma maneira assim, radical, Sid, bota aquele vídeo por favor, o pastorelli passou um vídeo de manhã, se você veio, você viu, da tal da Lamborghini, eu quero passar para você, e aí olha a potência, olha a potência, segura a potência, meu filho, eu tenho isso no vídeo, É isso aí, ó. Oh, meu Deus! Meu Deus! Eu vou virar. Não, cara. Eu estava falando que nunca tinha visto um acidente. Passa aí de novo, Sid. Passa aí de novo. Ele tá indo... Ele tá indo... Aí, legal. Lamborghini parada no sinal, camarada gravando... Tem ninguém em frente. Ligou a seta. Vou entrar. Tudo certo. Maravilha. Ah, ligou a seta. Quem liga a seta pra entrar aí, diga amém. Aleluia. Ih, rapaz, ninguém. Uh, Jesus. Trabalha na vida dele, Jesus. Aleluia. Acelerou. Saiu. Sinal abriu. Maravilha. Acelerou. Acelerou demais. Ah, Jesus amado. O camarada nem conseguiu entrar no meio dos outros carros. Oh, meu Deus. Valeu. O que isso quer dizer, gente? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Espírito Santo me falou isso. Aleluia. Quando Jesus entrou na sua vida, você virou uma Lamborghini. Você tá pronto pra acelerar pra Jesus. Você tá pronto. Vira pro teu irmão e fala assim, você não é mais uma variante. Aleluia. Fiquei pensando no carro, assim, mais antigo que eu podia lembrar. A gente lá em casa tinha um. Que a gente chamava o carro dos Flintstones. Que era cheio de buraco no pé, assim, no estofado e coisa e tal. Era um Fiat Odd. Alguém lembra do Fiat Odd? Hoje... Oh, coisa antiga. Aleluia. Pra ligar no frio, o carro era álcool. Era uma coisa terrível. Eu me lembro um dia que a gente foi pra escola. A gente ia cedo. Minha mãe trabalhava no colégio. E tentou pegar. E tentou pegar. E tentou pegar. E chama o vizinho pra tentar ajudar. E o vizinho não acorda. E tenta pegar o carro. Vamos de táxi. Vamos de ônibus. Porque o carro não pegava. Mas você não é mais uma variante. Você não é mais uma Brasília amarela. Você é uma Lamborghini. Um carro amarelo. Aleluia. Hã? Ou seja, Deus transformou a sua vida de tal maneira. Que quando ele entra a você. Você tem a habilidade de acelerar. E alcançar-se numa rapidez. As coisas que ele fala pra você. Porque o teu espírito está atento. O problema que a carne faz com a gente. É achar que a gente pode fazer. Muitas vezes mais do que a gente devia fazer. Qual o problema? Como o pastor falou de manhã. Qual o problema com a Lamborghini? Nenhuma. O problema está entre o volante. E o banco. O problema está quando a gente não renova o nosso pensamento. E a gente acha que a gente pode correr demais. Quando o Espírito Santo fala calma. Quando o Espírito Santo fala anda. Quando o Espírito Santo fala fica. E eu estou falando pra você. De uma vida da carne. Uma vida da carne é uma vida que tenta acelerar. Mais do que a direção do Espírito Santo. E você tem a potência pra isso. Você tem a potência pra ser uma bomba no inferno. Eu falei já pra você. Que a palavra pra poder. E ele vos dará poder. A palavra poder ali é dunamis. E dunamis é um poder explosivo. É um poder miraculoso. E Deus está chamando você. Pra fazer um estrago no inferno. Mas gente. Existe a maneira certa de fazer. Na hora certa. Falando a coisa certa. E muitas vezes a carne coloca o carro na frente dos bois. Nós estamos falando então. De uma vida na carne. E a segunda maneira de se viver. É uma vida no Espírito. Espírito. E aí eu coloco essa frase pra você. Andar no Espírito. Significa permitir. Que o Espírito de Deus. Te ensine como pensar. E como agir. Pastor. Andar no Espírito não é andar falando em línguas. Não é? Vai comprar um sabão chabaracá. E me dê aquele que é melhor. Não. A vida no Espírito significa que você anda e age naturalmente no Espírito. Que você conversa assim com ele em línguas. Que você fala normalmente com as outras pessoas. Que você é fiel nas suas contas. Que você é bondoso. É generoso. Coisa normal de crente. Aleluia. No Espírito é coisa normal de crente. Gente. Ser cristão é ser seguidor. É pensar como ele pensa. E agir como ele age. Eu estou querendo te estimular a ver você da maneira que você é. Da maneira como Deus te vê. As raízes gente. Do crente espiritual. Estão plantadas em Cristo. As suas motivações, pensamentos e ações são cristocêntricas. O centro da minha vida é Jesus. O centro da minha vida é tu, Jesus. O centro da minha vida é tu, Jesus. Do princípio até o fim. Sempre foi e para sempre será Jesus. 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 Nada mais importa. Canta comigo, vai. Nada nesse mundo aqui. Jesus és o centro. E tudo é relativo a ti. Só a ti. Ou seja, ele é o centro. O centro do universo não é a terra. Você está entendendo que na nossa galáxia. Vou dizer dessa maneira assim. Não sei se eu estou dizendo certo. Mas no meu entendimento. O centro da galáxia é o sol. Tudo gira ali em torno do sol. Não é a terra. Não gira tudo em torno da terra. Não é em torno de você gente. É em torno de Cristo. Comece a dar o lugar. O primeiro lugar da sua vida para Cristo. E você vai ver as coisas. Andando como deveriam andar. Buscai pois em primeiro lugar. O seu reino. E a sua justiça. E todas as outras coisas. Vos serão acrescentadas. Elas se reúnem. E fazem um complô. A teu favor. É isso que a palavra acrescentado quer dizer. As bênçãos de Deus. Não são. Contra você. As bênçãos de Deus. Não causam dano. As bênçãos de Deus. São a teu favor. Porque Jesus está no centro. Na realidade. A bênção vem do centro. E não do nosso esforço. Então gente. O fruto do Espírito. Não é algo que geramos com as nossas atitudes. Nós já vimos isso. Mas é algo que Deus produz em nós. Quando entregamos a nossa vida a Ele. É algo que outras pessoas. Podem desfrutar. O fruto do Espírito. Não é para você. O fruto do Espírito. É para que outras pessoas. Vejam Deus. Através. De você. É um privilégio. Nós termos esse jardim. É um privilégio. Podermos ser esses ramos. Ligados na videira. E podermos produzir frutos. Que revelem Deus na nossa vida. Não dá. Quantos aí concordam comigo que é um privilégio? Aleluia. O crente espiritual gente. É aquele que nasceu de novo. E que tem a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. E esse crente espiritual. Produz frutos. Abra comigo Galatas capítulo 5 por favor. O crente espiritual. O crente espiritual. É aquele que tem a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. É esse que produz frutos. Galatas capítulo 5 verso 24 a 25. Diz os que são de Cristo. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se nós vivemos no Espírito. O que que diz aí? Andemos também no Espírito. Olha o que que a Bíblia viva diz. Olha só que interessante. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo. E quantos aí estão vivendo pelo poder do Espírito Santo? A dunamis. O poder miraculoso. O poder que é capaz de fazer coisas que eu e você sem Cristo. Nós não conseguimos fazer de maneira nenhuma. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo. Sigamos a liderança do Espírito Santo. Em todos os aspectos da nossa vida. Não é interessante que nós. Quando começamos um culto. Um encontro. Nós colocamos uma banda. Músicos habilidosos. Pessoas cheias de um são. Mas o que importa. Não são os músicos. E nós temos a consciência disso. O que importa é a liderança do Espírito Santo. O meu papel não é fazer você cantar. O meu papel é colocar uma mesa. Chamar você para a mesa. Para que você venha desfrutar da presença de Deus. Que está dentro de você. E que está sendo liberada do teu irmão. Hã? Há um rio dentro de você. Que está sendo liberado. Enquanto nós abrimos os nossos lábios. Para louvar a Deus. O verdadeiro líder de adoração aqui. Não sou eu ou a pessoa que dirige os cânticos. É o Espírito Santo. Por isso que não é só cantar música gente. Não é cantar e cantar e cantar. E vamos aplaudir a Deus. Que horas são? Está na loja da oferta já? Eu estou falando para você. Que o crente espiritual. É aquele que anda na consciência. E na prática. De quem é em Cristo Jesus. Eu fui criado. Para o louvor. Da glória. Do seu nome. E louvor. Flui. De uma nova natureza. Não precisa se esforçar para louvar. Louvor na realidade. Não vai começar. Quando você chega aqui. Que está na hora do culto. Louvor na realidade. Começa no teu coração. Quando você abre o teu coração. Para dizer Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso. Eu sei que a tua mão de poder. Está sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Quando eu sair. Você vai cuidar dos meus passarinhos. Vai cuidar da minha esposa. Vai cuidar do meu cachorro. Vai cuidar da minha vizinhança. Senhor. Quando eu chegar no trabalho. Obrigado Senhor. Porque eu serei abençoado. Porque a tua presença está. Começou ali. E quando eu for para a igreja. Senhor. Obrigado. Porque eu tenho uma expectativa. No meu coração. De que tu vais agir. Curando. Libertando. Salvando. Obrigado. Porque o teu poder. Senhor. Já está dentro de nós. E eu só quero reconhecer isso. Na minha vida Senhor. Eu só quero dizer para você. Meu rei. Que tu és tudo para mim. Aleluia. Isso é louvor. Cantei alguma coisa. Cantei nada. Apenas deixei fluido. De dentro do meu coração. Porque louvor. Flui de um coração. Que é transformado. Vou fazer uma série sobre isso. Uma vida de louvor. Para que a gente entenda que louvor não é música gente. Música faz parte de louvor. Louvor é a resposta que nós damos a verdade de quem Deus é. A verdade do que Deus já fez e continua fazendo na nossa vida. Quantos aí são gratos a Deus por isso? Aleluia. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo. Sigamos a liderança do Espírito Santo. Em todos os aspectos da nossa vida. Essa palavra andar. Que está aí. Em Gálatas capítulo 5 verso 25. Andar é a palavra estou e reio. Estou e reio. Fala de marchar no mesmo tempo. É Deus dando a liderança. Dando o passo. E você andando no passo do Espírito Santo. Andando com Ele. Lembra. Você é a Lamborghini. Aleluia. Olha para o teu irmão com cara de Lamborghini. Vai. Uh. Alguns estão com cara de fusca meia oito. Aleluia Jesus. Transforma. Transforma. Aleluia. Você já tem esse poder dentro de você. Essa habilidade dentro de você. Mas você tem que andar no tempo do Espírito. Hum. Você tem que andar. Se Ele fala para andar oitenta. Anda oitenta. Porque Ele sabe. Se Ele te levar para aquela autopista na Alemanha. Que você pode andar. Uh. É livre. Aleluia. Então corre. Que é aí que Ele está falando para você correr com os cavalos. Hã. Você lembra. Você lembra do profeta que foi falar com o rei Acabe. Ó. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Toca o barco. A pressa. Porque vai chover. Rapaz. E o profeta corre. Chega na frente dos cavalos do rei. Hã. Porque Deus estava com ele. Deus estava impulsionando ele. E quando Deus quiser te impulsionar. Ele vai te impulsionar. Sabendo que você consegue deixar a liderança do seu carro com ele. Senhor me guia. Senhor me ajuda. Senhor vai comigo. Se você não for. Eu não vou. Mas se Ele falar para você andar a sessenta. Anda a sessenta. Porque Ele está querendo trazer aquele descanso para você. Aproveita. Hã. A trezentos por hora. Você não consegue ver paisagem nenhuma. Que paisagem você consegue ver a trezentos? Hã. Você vai a sessenta. Uma paisagem bonita. Eu me lembro uma vez que eu fui para a Argentina. E aí. Cara. Aqueles campos verdes. Maravilhosos. Você vai devagarzinho. Você vai aproveitando o cenário. Coisa e tal. Nós temos que aprender a andar. E marchar. No tempo do Espírito Santo. Olha só gente. Romanos capítulo 12. Vou falar aqui três referências. Você que está anotando. Que usa essa palavra. Estoy real. E como ela é aplicada. Romanos capítulo 4. Verso 12. Romanos 4. Verso 12. Não abre não. Que eu não vou ler não. Por favor. Só anote. Romanos capítulo 4. Verso 12. Falando de nós. Andarmos. Nos mesmos passos da fé. Gálatas capítulo 5. Vai falar para nós. Andarmos. No Espírito. Romanos capítulo 4. Verso 12. Vai dizer para nós. Andarmos. Nos mesmos passos. Da fé. Ou seja. Andarmos na cadência da fé. A fé. É a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de coisas que se não veem. Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós. Cremos. Gálatas capítulo 6. Verso 15. 16. Vai falar. Para nós. Andarmos. Em conformidade. Com o ser nova criatura. Não é para andar mais com os antigos. É para andar com o que nós somos. Hoje. Andar de conformidade. Com aquilo que Deus fez. Dentro de você. Filipenses capítulo 3. Verso 16. Vai dizer. Para nós andarmos. De acordo. Com o que já. Alcançamos. Ou seja. Está falando para nós sermos imitadores de Deus. Tudo isso. Nós estamos falando. Sobre o fruto do Espírito. Sobre andar no Espírito. É nós sermos imitadores de Deus. Nós macharmos. No mesmo tempo. Do Espírito Santo. Nós andarmos. Nos passos da fé. Nós andarmos. Em conformidade. Com o Espírito Santo. Com o ser. Nova criatura. E eu vou botar mais uma frase. Para você. A vida no Espírito. É uma vida. De relacionamento. Com Deus. Não basta só vir à igreja. Não basta só ouvir a mensagem. Não basta só ouvir a rádio. E ver. O programa na televisão. Não basta só ler a Bíblia. Não basta só orar. Não basta só saber cantar o corinho de fogo. Aleluia. Deus quer relacionamento com a gente. Deus é uma pessoa. E Ele quer relacionamento. Ele quer ouvir a tua voz todo dia. Nem que seja só para dizer Senhor. Muito obrigado pelo dia que você fez. Sabe. E você passar o dia na consciência dEle. Isso é muito legal. Você não precisa orar cinco horas por dia. Tudo que Deus está pedindo é. Eu estou contigo. Quando eu falar contigo. Responde. Diga sim Senhor. Diga obrigado Senhor. Muitas vezes Ele só te inspira. Às vezes você está andando. Ele só te diz assim. Estou contigo. Você tem aquela impressão aqui dentro. Sabe como é que é? Você tem aquela impressão aqui dentro. Ele fala assim. Estou contigo. Basta só um. Obrigado Senhor. Obrigado. Às vezes Ele diz umas coisas mais profundas. Você tem que anotar. E você. Senhor. Muito obrigado. Porque tu falas comigo. Que Deus quer relacionamento. Salmo 27.4. Diz o seguinte. Anote aí. Uma coisa. Eu peço ao Senhor. E a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor. Todos os dias. Da minha vida. Aleluia. Para contemplar. A beleza do Senhor. E meditar. No seu templo. E essa passagem aponta para uma vida no Espírito gente. Uma vida de relacionamento com Deus. Então gente. Para a gente terminar. O ponto de partida na caminhada com o Espírito. Está no entendimento. De que essa caminhada. É diária. Um dia de cada vez. É para hoje. E aí Deus não está buscando cristãos. De final de semana. Mas cristãos que vivam. Uma vida. Diária. Com Ele. Quantos aí podem dizer amém a isso? Amém. Hebreus capítulo 3. Abrem comigo. Mais duas passagens e a gente termina. Hebreus capítulo 3. Uma vida no Espírito. Uma vida de relacionamento com Deus. Hebreus capítulo 3. Verso 12. Até o verso 15. Diz assim. Tende cuidado irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós. Perverso coração. De incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. Da vida de Deus. Exortai-vos. Pelo contrário. Exortai-vos. Exortai-vos. Mutuamente. Olha só. Está falando da nossa coletividade. Exortai-vos. Não é o pastor que está falando aqui. Deixa o pastor te exortar. Não. Exortai-vos. Sempre na verdade. Sempre na palavra. Não com axologias. Mas com aquilo que Deus diz. Exortai-vos. Mutuamente. Cada dia. Durante o tempo que se chama hoje. A fim de que nenhum de vós. Seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado. Participantes de Cristo. Se de fato guardamos firme. Até o fim. A confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz. Hoje. Se ouvir diz a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Como foi na provocação. Então ponto de partida na caminhada gente. Que o Espírito. Nos diz que esse. Essa caminhada é diária. Essa caminhada. Com o Espírito. Ela também é contínua. Ela é hoje. Amanhã. E depois. E tudo começa gente. Na revelação. Da obra consumada de Cristo. Tudo começa. Quando nós vemos a obra consumada de Jesus. Aquilo que Jesus fez por mim. E por você. Na nossa música que nós temos. Nosso CD. Revelação do amor. A gente canta. Nas primeiras frases. A minha adoração começa. Na revelação do teu amor. Não dá para adorar. Se não for com o conhecimento. De que Deus nos ama. Tudo começa. Na revelação da obra consumada de Jesus. Ali ele lidou com a nossa velha natureza. De uma vez por todas. Repita isso comigo. Diga assim. Eu estou morto. Para o pecado. E vivo. Para Deus. Em Cristo. Tudo começa nessa revelação. Tudo deve apontar. Para uma resposta em nós. Para uma mudança de perspectiva. E direção. Ou seja. Arrependimento. Arrependimento não é só você se sentir chateado. Porque você fez alguma coisa errada. Arrependimento é mudança de perspectiva. Eu estou morto para o pecado. E vivo para Deus. Você errou. Se levanta. O Espírito Santo vai te ajudar a lembrar. Que você está morto para o pecado. E vivo para Deus. Aí você se lembra do dia que você se batizou. Que você deixou a velha natureza. E ressurgiu. Como um símbolo de que. Você é hoje uma nova natureza. E a nossa resposta para Deus. É a resposta de metanoia. É a resposta de mudança de perspectiva. Que nos leva a uma mudança de direção. Então gente. A nossa. A nossa confissão deveria ser também. Eu vou me despir dos velhos hábitos. E me vestir com a nova natureza. E quando a gente faz isso. Abre comigo. Última passagem. Romanos capítulo 12. Quando a gente se. Deixa a velha natureza. A nossa atitude muda. A nossa perspectiva muda. Com relação a vida. Com relação a outras pessoas. Olha só o que o apóstolo Paulo traz. Em Romanos capítulo 12. A partir do verso 14. Olha só como é que muda a perspectiva. Verso 14. Abençoai. Os que vos perseguem. Quem está comigo. Já achou? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai. E não amaldiçoeis. Quem é que faz isso? O crente espiritual. Porque o crente carnal fica chateadinho. Hã? O crente carnal fica magoadinho. Porque pisaram no meu pé. Porque isso não é justo. Mas o crente espiritual. Que é dirigido. Que é aquela Lamborghini. Aleluia. Que sabe ser guiado pelo Espírito. Ele atropela as trevas. Aleluia. Hã? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos. Com os que se alegram. E chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres desorgulhosos. Condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível. Quando depender de vós. Tende paz com todos os homens. Ou seja, não tem desculpa. Você estabelece um ambiente de paz. Porque a paz de Deus está dentro de você. Diz aí para o teu irmão. É você quem libera a paz. É. Verso 19. Está ficando melhor. Aleluia. Não os vingueis a vós mesmos. Amados. Mas dai lugar a ira. Porque está escrito. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei. Diz o Senhor. Verso 20. Pelo contrário. Se teu inimigo tiver fome. O que você tem que fazer? É natural para a nova criatura. Gente. A gente está renovando a nossa mentalidade. É natural para a nova criatura. Para a carne. Isso aí não faz sentido. Mas para aquele que anda no Espírito. O Espírito Santo vai falar para você. Pelo contrário. Se teu inimigo tiver fome. Dá-lhe de comer. Se tiver sede. Dá-lhe de beber. Porque fazendo isso. Amontoará as brasas vivas. Sobre a sua cabeça. Não. Te deixes. Vencer. Do mal. Mas vence. O mal. Com bem. E ai a gente consegue andar nessa realidade. Todo dia. A gente falar assim para o Espírito Santo. Hoje Senhor. Eu decido. Decido viver na graça. E no poder. Na dunamis. Do Espírito Santo. Eu decido. Eu decido. Permanecer. Na videira. Diga. Eu decido. Permanecer. Na videira. Você pode ficar de pé comigo. Por favor. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Que está dentro de nós. E o fruto do Espírito. É Deus operando através de nós. Isaías 27. Verso 6. Esse. Último versículo aqui. Me impactou muito. Porque é para mim e para você. Isaías 27. 6. Dias virão. Em que Jacó. Lançará. Raízes. Florescerá. E brotará. Israel. E encherão. De fruto. O mundo. E encherão. De fruto. O mundo. Eu e você. Estamos aqui nessa terra. Para enchermos esse mundo. Do fruto do Espírito. Gente. Não é o governo quem vai fazer isso. É a igreja. O sistema desse mundo. Não tem capacidade. Nem de vislumbrar isso. Mas o sistema do governo de Deus. Deus. O reino de Deus. Tem a capacidade. Não somente de vislumbrar. Mas de fazer acontecer. E vai acontecer através de mim e de você. Porque eu e você. Somos embaixadores de Deus. Somos ministros de reconciliação. Como se Deus estivesse reconciliando o mundo consigo mesmo. Através de mim e de você. Eu estou falando com crentes. Que entendem a consciência de que Deus está em nós. E o seu poder opera em nós. E através de nós. Todos os dias. Eu estou falando com pessoas que são guiadas pelo Espírito. Eu estou falando com pessoas que ouvem a liderança do Espírito Santo. E são guiadas por ele. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito. Romanos 8. Esses são os filhos de Deus. Senhor nós queremos te agradecer. Porque essa é a nossa vida contigo Senhor. Uma vida plena. Uma vida de excelência. Uma vida que doa. Senhor obrigado por nos moldar. Obrigado porque nós estamos Senhor. Nessa consciência. De que tu estás em nós. E nós somos pessoas diferentes. O mundo precisa ver essa diferença. E essa diferença vem através de nós. Obrigado Senhor. Por nos capacitar. Não é pelo nosso esforço. De tentar parecer ser diferente. Não. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. É pelo teu poder Senhor. Que opera dentro de nós. O teu amor é maior do que o mundo. O teu amor sem medida é incondicional. Do céu desceu. Do céu desceu. Do céu desceu. Como o homem se tornou. Se entregou. Só por me amar. O teu amor é maior do que o mundo. O teu amor. 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 Sem medida é incondicional. Do céu desceu. Como o homem se tornou. Se entregou. Só por me amar. Obrigado Senhor. Porque essa é a nossa vida contigo. O relacionamento contigo. Todos os dias da nossa vida. Queremos te exaltar e te magnificar Senhor. Obrigado. Por nos levar em paz para os nossos lares. Obrigado Senhor. Porque nós temos a tua vida. A tua consciência conosco. E nós sabemos que nós não estamos sozinhos. O Deus que criou o universo. Está conosco. O Deus que pairava sobre a face das águas. Esperando uma palavra de Deus o Pai. Está conosco. Todos os dias da nossa vida. Até a consumação dos séculos. Te agradecemos. E te louvamos. No nome maravilhoso de Jesus que a igreja diga. Amém. Quantos aí nos visitam pela primeira vez? Primeira vez aqui na igreja? Amém. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Muito obrigado por terem vindo.